Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 3 de abril, agora na Espanha 11 horas e 17 minutos, no Brasil 6 e 17 da manhã. Eu estou no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que o que segurou o preço da BTC, que ameaçou romper para baixo essa nossa cunha triangular, foi a linha d'água. Eu reportei ontem que a linha d'água é outra instituição da análise técnica. O que é a linha d'água? É o patamar de virada da VWAP. No caso, o que segurou a BTC foi o patamar de virada da linha d'água de uma semana para outra. Essa linha magenta aqui travou a BTC, agora ela já transpassou a própria VWAP dessa semana, que está só começando o desenho, ainda está um desenho tímido, mas está começando. Nesse momento, a gente está acima da VWAP semanal, que ficou ali em 27.900 e pouco, já está 28.355. No gráfico mensal, cujo candle tem um desenho só de 3 dias, que é esse candle que a gente está desenhando agora, para o mês de abril, que a gente só está no terceiro dia, a gente está avançando com o corpo real para a banda superior do canal de Keltner. Lembrando que a última vez que a BTC migrou para a banda superior do canal de Keltner, ela catapultou de 7.800 e tal e foi buscar 64.000 lá em abril de 21. E é muito provável que a gente migrando para a banda superior do canal de Keltner aqui do mensal, a gente protagonize aqui uma movimentação impulsiva mais ampla. No diário, a gente acabou retornando para dentro do canal de Keltner no diário, com essa corretiva das últimas horas, mas a gente ainda transita forte por cima daquela cunha triangular que a gente vinha acumulado e desenhado e também pela banda superior do canal de Keltner. Então, talvez isso aqui tenha sido só um pullback para a gente explodir em direção a 32.000 dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada não perdeu a espessura que segue firme e forte, então ainda está vigente a nossa pernada até 32.000 dólares. No intraday, a BTC está um reloginho, bate na lower aqui, chegou a bater na penúltima lower, acumulou, voltou para ver o up, depois bateu na primeira lower, voltou para ver o up, agora explodiu, está estressando as uppers. Ontem, todos os sinais no copy trade fecharam no lucro, na sala de sinais, um sinal fechou no lucro. Enfim, está tudo no gain, daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais e no copy trade na Seara Fática. O Justin Sun, o icônico cofundador da Tron, da TRX, cujo gás é TRX e também dono da Ruob, ele nega que esteja procurando um comprador para a Ruob. Houve um zoom, zoom, zoom no final de semana, no sentido de que a Ruob poderia estar procurando um comprador ou poderia eventualmente estar com problemas, mas ele negou qualquer rumor. E Vitalik Buterin avalia o impacto dessa explosão de ZK EVMs. As ZK EVMs são as Zero Knowledge Ethereum Virtual Machines, como a Matic, por exemplo, que vai cunhar as transações de forma instantânea numa camada 2 e levar em bloco todas essas transações para a rede principal, que é a rede Ethereum, uma grande solução de camada 1, a mais icônica solução de camada 1. É a segunda altcoin capitalização e ele afirma que a explosão das ZK EVMs vai aumentar o tempo de processamento na rede principal, já que vai retirar da rede uma série de transações de blocos confirmando operações que poderiam tranquilamente ser confirmadas em ZK EVMs e deixando para a rede principal a confirmação de grandes blocos, aliviando o estresse e também o tráfego na rede principal. É uma notícia boa porque no final a Ethereum vai se comportar como uma grande rede descentralizada ofertando também segurança e deixando a alta escalabilidade para as EVMs, para as soluções de camada 2, para as ZKs EVMs, por assim dizer. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o Banco Mundial adverte sobre a década perdida de 2020. Os efeitos pós-pandêmicos, agora a guerra e o colapso demográfico do planeta vão acelerar a crise dessa década e vão exponenciar. Será necessário um hercúleo esforço político coletivo para restaurar o crescimento dessa década e da próxima, que também poderia estar comprometida. Em todo o mundo, uma desaceleração estrutural de crescimento está em andamento. Nas tendências atuais, a taxa de crescimento potencial global pode efetivamente ficar ainda mais comprometida se a inflação não for controlada. E a hegemonia do dólar norte-americano vai se dissipando, enquanto China e Rússia se unem para criar um novo bloco monetário por meio dos BRICS. O Brasil pode sair seriamente beneficiado de toda essa nova conformação geopolítica e econômica mundial. Lembrando que o Banco dos BRICS hoje é presidido por uma brasileira, a ex-presidente Dilma Rousseff, um cargo político, mas que coloca o Brasil dentro dessa nova conformação geopolítica que está se desdobrando. Vamos ver como isso vai terminar. O Irã diz que perseguiu um avião espião norte-americano em suas águas territoriais. Militares iranianos afirmam que agora, nas últimas horas, perseguiram um avião espião norte-americano e teriam expulsado o mesmo. Os Estados Unidos não confirmaram nem negaram o fato, mas o que se sabe é que está muito tenso todo esse imbróglio geopolítico internacional. Está muito tenso. A BTC, nesse mundo hecatúmbico nuclear, segue acumulando aqui na nossa banda de VOAP, no gráfico diário, ancorado pela banda de VOAP mensal, que ainda está se formando. A gente ainda está no terceiro dia do mês de abril. A gente percebe que a BTC veio estressar a Lower, e agora ela vai buscar a Upper, que está lá em 28.700 e pouquinho. Daqui a pouco eu volto com Ada, XRP, Shiba Inu, Atom, Binance Coin. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.